Música Despreta que canta infeliz, infeliz, infeliz É, também um pouco de uma raça Não tem medo de fumaça Não se entrega, infeliz, infeliz É um pouquinho de braz Despreta que canta infeliz, infeliz, infeliz É, também um pouco de uma raça Despreta que canta infeliz, infeliz É um morenador que me faz penar Bota a santa vez em prato E vem pro samba participar Estraquiou É um pouquinho de prazer me aliar Desfrazir tanta infeliz Feliz 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 É Também um pouco de uma raça Que não tem medo nem fumaça Ela não se entrega Oh, desde nada, desde a santa Bota a santa vez em prato Oh, desde nada, desde a santa Que não tem medo nem fumaça Bota a santa vez em prato E vem pro samba samba E vem pro samba Bota a santa vez em prato Bota a santa vez em prato E vem pro samba samba Bota a santa vez em prato E vem pro samba samba Bota a santa vez em prato E vem pro samba samba A CIDADE NO BRASIL